20 e poucos anos atrás ele recebeu a túnica rasgada, melada de sangue que ele interpretou a mentira forjada pelos seus filhos como que José havia sido dilacerado a mentira convenceu Jacó de que José era um projeto falido quando chega a túnica para Jacó, Jacó olha para a túnica e diz e o que foi dos sonhos? e o que foi daquela história que ele contou no nosso culto doméstico? foi para isso que Deus deu sonho a ele para uma fera devorá-lo porque a mentira convenceu só que Jacó não entendia que Deus pode dar sonho na casa de Jacó mas Deus cumpre sonho na casa de Faraó não importa se Deus fez promessa lá ele vai cumprir aqui porque Deus não está preso a casa de Jacó Deus não está preso a uma instituição Deus não está preso a uma denominação ele pode ter falado lá mas ele te trouxe para cumprir aqui porque ele dá sonho onde quer mas cumpre onde quer você quer limitar a Deus? é? você pensa que Deus está preso a casa de Jacó? se Deus tem promessa aqui é aqui que ele vai cumprir ele cumpre aonde quer rapaz o sonho pode ser na casa de Jacó mas o cumprimento é na casa de Faraó porque ele é Deus de perto e ele é Deus de longe para de minimizar o teu Deus para de pensar que o teu Deus é um Deus regional é um Deus local é um Deus tribal essa fé é fé pagã é fé de Baal é por isso que Elias dizia clama mais porque Baal viajou era como que Baal fosse um Deus regional mas o Deus de Elias é o Deus de todos os lugares ele disse a Isaías eu sou o senhor dos confins da terra não há lugar na terra que ele não seja Deus na Antártida no profundo do oceano no Everest aonde você chegar ele diz eu sou Deus daqui eu sou Deus daqui eu sou Deus daqui eu sou eu sou Deus daqui eu sou eu sou Deus daqui